A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão O programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita Mediunidade e Obsessão Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos e esse é o programa Mediunidade e Obsessão Estamos abordando os processos e níveis da obsessão do livro Tormentos da Obsessão de Manuel Filomeno de Miranda Após termos contato e conhecimento do insucesso de Ambrósio e em seguida o seu resgate nas furnas do umbral Agora, querido ouvinte, temos a oportunidade de conhecer o mecanismo de assistência da terapia especial em que o grupo do sanatório Esperança em atendimento no mundo espiritual busca, então, atender ao paciente Ambrósio que havia sido resgatado nas regiões das trevas após ter permanecido lá por cerca de 20 anos Após o seu desencarno Então, Manuel Filomeno de Miranda Ele nos conta que na hora combinada todos se encontravam na enfermaria onde se recuperava o irmão Ambrósio O doutor Inácio requisitar a presença de duas damas que não conhecíamos a fim de contribuírem com as suas faculdades mediúnicas na atividade programada Então, veja que interessante Estamos no mundo espiritual relatando uma reunião mediúnica onde espíritos desencarnados vão desempenhar essa função a função da mediunidade de psicofonia Estávamos em silêncio e recolhimento quando deram entrada no agradável recinto o venerando Euripides Barçanufo e Dona Maria Modesto que iria conhecer com mais identificação a partir daquele momento A enfermaria mantinha-se em penumbra As luzes foram diminuídas em sua intensidade e pairava uma agradável psicosfera amena que fora providenciada desde amanhã Éramos ao todo oito participantes da empresa espírita para o atendimento ao enfermo cujo drama nos compungia Euripides, tomando a palavra sintetizou o programa a ser desenvolvido A transferência do nosso querido paciente para este recinto não rompeu os vínculos energéticos mantidos com alguns dos verdugos que o retinham na furna de aflições Foi deslocada espiritualmente, sim Mas as fixações psíquicas encontram-se limantadas através do perispírito denso de energias morbosas Então veja que informação interessante Nós todos somos espíritos viajantes do cosmos a caminho do aperfeiçoamento das nossas vidas de um modo geral considerando-nos como espíritos Nós temos as nossas ligações Nós estabelecemos as nossas conexões espirituais E quando encontramos a possibilidade de renovação é uma grande luta não só conosco mesmo mas com as conexões estabelecidas com vínculos que estabelecemos através de recursos psíquicos com irmãos desencarnados que ainda nos mantém vinculados a eles através de um processo psicofísico Então veja que Ambrósio foi resgatado das regiões do umbral Ele está no Sanatório da Esperança Um local numa coluna espiritual onde os espíritos superiores estão realizando um processo de auxílio desse irmão E Euripto de Barçanufo está nos dizendo que ainda existe uma conexão de energia com alguns dos verdugos que lá se encontravam apesar da distância Então veja que não existe distância para o mundo espiritual Não existe a concepção de tempo como nós consideramos aqui na Terra Lá as coisas fluem de uma outra maneira Iremos tentar deslocar algumas das mentes que prosseguem resgatando-o atraindo os seus emissores de pensamentos destrutivos a conveniente e breve diálogo Então veja a proposta de Euripto de Barçanufo Através da presença daquelas médias que lá se encontravam o grupo que se mantinha em sustentação eles estavam numa reunião para procurar atrair esses emissores que lá se encontravam naquelas regiões Para em ocasião própria torná-lo mais prolongado mediante cuja terapia procuraremos liberá-lo das camadas concêntricas de amargura e de culpa de necessidade de punição e de fuga de si mesmo Então veja essa abordagem profunda acerca das nossas necessidades espirituais Após os nossos equívocos após os graves erros os gravames morais que nós cometemos na recuperação todos nós tendemos nesse processo de transição em nos mantermos em estado de amargura em estado de culpa nós nos condenamos nós nos achamos longe da condição natural de filhos de Deus e ficamos assim buscando recursos de condenação própria Esse é um grave equívoco meu caro ouvinte porque quando nós desejamos nos libertar dos processos que estabelecemos com as obsessões de longo curso e vamos receber auxílio do mundo espiritual para nossa recuperação nós temos que nos livrar da culpa nós temos que nos perdoar nós temos que estar dispostos a um recomeço aceitando-nos os nossos limites de quem realmente somos e seguirmos adiante a nossa jornada porque se nós nos condenarmos e nos mantermos nesse processo de culpa os vínculos permanecem e também essa necessidade de fuga de si mesmo que ele fala então não nos permitamos as ilusões as anestesias de consciência as fugas espetaculares da vida material do materialismo do imediatismo das sensações que nós buscamos para anestesiar a consciência elas não resolvem os nossos problemas mais graves e profundos então Eurípides continua até o momento de despertarmos do sono reparador foi-lhe imposto por força das circunstâncias então ele foi resgatado ele não está totalmente consciente de si mesmo mas prossegue nesse processo de auxílio do mundo espiritual regido por Eurípides de Barçanufo vamos buscar um subsídio muito importante lá no livro Mecanismos da Mediunidade livro de André Luiz psicografia de Francisco Cândido Xavier quando ele fala sobre a matéria mental no item pensamento das criaturas André Luiz escreve do princípio elementar fluindo incessantemente no campo cósmico auscultamos de modo imperfeito as energias profundas que produzem eletricidade e magnetismo sem conseguir enquadrá-las com exatas definições terrestres e da matéria mental dos seres criados estudamos o pensamento ou fluxo energético do campo espiritual de cada um deles a se graduarem nos mais diversos tipos de ondas então veja que o pensamento é essa possibilidade material de conexão com o fluido cósmico universal onde ele se processa através de ondas gerando eletricidade gerando magnetismo a sua propriedade e a sua definição parte dos nossos interesses do conjunto das nossas escolhas das possibilidades de crescimento que buscamos e também dos vínculos dos equívocos que realizamos seja para conosco mesmo seja nas conexões com aqueles com os quais elegemos para intimidade então a matéria mental é uma estrutura que nós produzimos a partir do conjunto das nossas experiências exatamente o que está acontecendo no processo de resgate de Ambrósio ele tem uma matéria mental que emite ondas que chegam a encontrar na receptividade dos interesses inferiores as conexões desses irmãos que causa constrangimento para eles e é o que Eurípio de Barçanufo está tentando retirar desse processo de conexão e ele continua de imediato fomos convidados a sentar-nos os médiums em torno da mesa próximo ao leito do paciente tão desencarnado está lá presente deitado num leito e os outros companheiros estão em torno de uma mesa e os médiums preparados ao lado deles em um convívio dulçuroso e fraterno veja como é importante essa reunião essa comunhão de pensamentos de ideais quando nós nos reunimos para realizar o propósito da mediunidade nós precisamos encontrar nos corações nos propósitos na intimidade do nosso convívio esse convívio espontâneo essa condição dulçurosa e fraterna que parte desse propósito de amor quando nos reunimos em nome de Jesus então a mesma coisa esses irmãos estão fazendo eles estão nos dando as dicas de como proceder de uma forma coerente e eficaz para sermos bons instrumentos nas mãos dos espíritos superiores o nobre Eurípides levantou-se e proferiu comovida oração Jesus incomparável benfeitor Tu que elegeste o amor como solução para todos os graves problemas humanos inunda-nos desse sublime tesouro para bem atendermos aos deveres que nos dizem respeito nesse momento e ele continua com a sua oração é muito importante a oração ao iniciarmos qualquer atividade de caráter superior para elegermos as conexões favoráveis dos espíritos sérios dos irmãos que vão buscar em cada um de nós os recursos que possamos estabelecer em favor do serviço com Jesus meu caro ouvinte não saia daí nós já voltaremos para o segundo bloco lembrando que você pode participar conosco mandando a sua sugestão e a sua pergunta até daqui a pouco participe envie seu e-mail e tire suas dúvidas sobre estes dois temas da atualidade com base na doutrina espírita e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br a rádio rio de janeiro está apresentando mediunidade do sessão caro ouvinte voltamos agora para o segundo bloco dentro do andamento da proposta de ação libertadora agora por uma terapia especial de assistência a ambrósio aquele médium espírita que teve um insucesso na sua última encarnação permaneceu conjungido a forças das trevas por mais de 20 anos foi recolhido por Eurípio de Barçanufo e equipe de Manuel Flamengo de Miranda e espíritos superiores que vieram para auxiliar esse resgate e agora ele está sobre um leito aguardando as diretrizes após a oração após a oração de Eurípio de Barçanufo Manuel Flamengo de Miranda continua nos relatando ao silenciar pairavam no ar vibrações harmoniosas interrompidas somente pela agitação de Ambrósio que no entanto estava mais calmo poucos minutos após uma das damas convidadas começou o transe psicofônico atormentado agitando-se e blasfemando em desconcerto emocional profundo com a voz alterada e rofenha então veja que esse espírito desencarnado desta dama que Manuel Flamengo de Miranda descreve começou a dar a passividade e entrar no transe psicofônico palavras agressivas e gestos de violência denotavam o baixo nível evolutivo do comunicante desencarnado enquanto exteriorizava vibrações morbíficas penosas Eurípides profundamente concentrado deixou-o falar facultando maior entrosamento com a médium e enquanto todos nos uníamos em prece silenciosa o visitante blasonou agressivo então veja que interessante a orientação a postura de Eurípides de Barçanufo como dialogador ele não se precipitou em nenhum momento em desejar colocar palavras impor ideias constranger o comunicante ele deixou o falar assim o dialogador na mesa mediúnica também deve se comportar para que haja conexão do transe psicofônico para que haja comunicação bem ostensiva bem caracterizada da personalidade que está chegando para usar as faculdades o dialogador precisa esperar que o comunicante estabeleça suas palavras que traga sua proposta que traga suas impressões que traga sua experiência deixando-o falar então querido dialogador trabalhador da mesa mediúnica não atropele as palavras do comunicante deixe que ele se expresse procure a sua sintonia com o mundo superior quais são as dicas qual é o ponto que nós vamos encontrar no processo do diálogo a oportunidade de trazer para o comunicante um novo horizonte dos valores éticos e morais e libertadores do evangelho ele continua agora com a resposta agora o comunicante estabeleceu o vínculo apresentou a sintonia com a médium então ele vai trazer para nós com qual direito os senhores se adentram em nosso recinto de justiça sem nosso consentimento com a presunção de libertarem o réprobro e infame criminoso onde ele estiver não conseguirá ficar livre dos nossos vínculos que foram muito bem fixados durante os seus largos anos de dependência do nosso alimento mental não lhes parece muita audácia da invasão? então veja que o comunicante está nos trazendo todo o contexto do processo realizado de ligação com o ambrósio que estabeleceu alimento mental que foi uma simbiose de duas vias as necessidades do médium com as necessidades do desencarnado a ilusão e o equívoco do médium que se permitiu as sensações a vaidade e todo o caminho de prejuízo que ele realizou estabeleceu-se uma matéria mental que tornou-se alimento e o comunicante está trazendo a sua proposta para que não se faça invadido então sem qualquer desagrado ou agressividade o benfeitor esclareceu não ignoramos o seu relato e o lamentamos muito tendo em vista a sua consciência de parcial responsabilidade no que nos narra o que torna o irmão acusado recém-libertado de sua região como sendo vítima de si mesmo mas também do caro visitante então veja as palavras de Eurípio de Barçanufo deixando bem claro uma postura de firmeza de segurança de convicção de equilíbrio mas também de acolhimento de respeito e o magnetismo positivo da sua palavra da sua presença do seu exemplo de vida no evangelho a sua segurança pessoal com Jesus ajudando este desencarnado a reconhecer que ele também estava se comprometendo perante as leis de Deus causando mal para si mesmo e tinha responsabilidade no processo constrangedor de desequilíbrio e enfermidade pela obsessão junto a Ambrósio Eurípio de Barçanufo continua cada qual sintoniza com aquilo e aqueles com os quais se compraz no momento em que muda o direcionamento da aspiração passa a sintonizar noutra faixa psíquica e emocional estabelecendo novos compromissos então veja meu caro ouvinte cada um de nós que desejar mudar de sintonia mudar o direcionamento da sua aspiração mudar o seu interesse despertar para os valores do bem nós vamos entrar numa outra faixa psíquica emocional recebendo o auxílio dos Espíritos superiores e de Jesus e o comunicante então redargoeu e quem são os senhores que se atreve a adentrar-se pela nossa província com a tranquilidade da sabedoria e da fé respondeu Eurípides de Barçanufo que saibamos todo o universo pertence a Deus e as dominações transitórias mudam de mãos conforme as circunstâncias desse modo inspirado pelo pai doador e seu filho todo o amor que é Jesus buscamos atender aqueles que os evocam e mesmo encontrando-se retidos nos anos de perversão tem o direito de ser liberados a um sinal discreto doutor Inácio levantou-se e começou a aplicar passes dispersivos na região da cabeça da média em transe para logo distribuir vigorosas energias na mesma região que facultava o agressor a perda do controle da situação então veja que uma reunião mediúnica é uma assistência de um conjunto muito bem entrosado com a presença de aparelhos espirituais com a presença do magnetismo dos espíritos superiores que atuam e auxiliam a todos aqueles que Jesus permite que chegue a reunião ato contínuo o orientador prosseguiu não pretendemos mudar-lhe a maneira de pensar de ver e de entender os atuais acontecimentos os irmãos cruéis existem e proliferam porque são alimentados psiquicamente por aqueles que preferem o engodo o crime e a irresponsabilidade trabalhando com eficiência os braços da justiça desvairada que os alcançará nas suas esferas espirituais reconhecemos que a sua como a existência de justiceiros espirituais é resultado da alucinação que graça no mundo das fantasias até quando se instala a verdade nas mentes e nos corações essa é uma mensagem para todos nós meu caro ouvinte porque enquanto nós nos mantermos afastados da verdade do Cristo do seu evangelho vivendo as fantasias passageiras do mundo buscando nos excessos as fugas espetaculares de consciência nós estamos somente adiando as nossas possibilidades de crescimento e felicidade a seguir o doutrinador completou o nosso desejo no momento é diluir os laços psíquicos que o atam ao nosso irmão rompendo as vinculações doentias que tem visejado até então entre ambos confiemos outros sim que um dia não longínquo o irmão Ambrósio certamente será o mensageiro da luz para o felicitar também por enquanto o amigo ficará hospedado conosco em recinto próprio onde começará com as reflexões que lhe permitirão retroceder ou avançar conforme seu livre-arbítrio quando silenciou o agressor adormecido foi deslocado do perispídeo da médium e acomodado em maca próxima que o aguardava então que nós possamos refletir bastante sobre esse resgate meu caro ouvinte e a consideração de que o equivocado que é o Ambrósio está em diante de um novo recomeço são novos horizontes de possibilidade ou seja não existe condenação eterna nenhum de nós está condenado para o fogo do inferno nem para as condições de penúria da imortalidade porque Deus dá a chance para cada um de nós de recomeçarmos vamos recomeçar sempre vamos estar dispostos em nossos corações a estabelecer novos rumos em nossas vidas e buscarmos as forças do bem buscarmos a verdade com Jesus vivermos a nossa proposta do nosso dever sendo úteis trabalhando nas possibilidades de crescimento junto àqueles que Deus permitir começando pela nossa família começando enxergando a nós mesmos e buscando na sociedade esse exercício de trabalho da continuidade da proposta de evolução que Deus deu para cada um de nós que Jesus abençoe a você meu caro ouvinte abençoe o seu lar fortaleça-o para o bem e que permaneça conosco hoje para tudo sempre um grande abraço e até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão